Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Nesse vídeo, vamos falar sobre o que é biostatística e suas divisões, estatística descritiva e estatística inferencial. Pois bem, galera, a biostatística é uma área fantástica, uma área maravilhosa que explica muitas coisas que acontecem na nossa vida. Bom, é uma ciência que tem por objetivo o planejamento, a coleta, tabulação, análise e interpretações de informações, e delas, extrair conclusões que permitam a tomada de decisões acertadas mediante incertezas. Portanto, quando nós pensamos em pesquisas, em estudos, sempre nós partimos de uma pergunta, não é verdade? E a partir dessa pergunta, nós tentamos respondê-la ou criar novos caminhos para tentar responder a pergunta anterior. Portanto, pessoal, uma pesquisa científica, ela sempre tenta direcionar a uma tendência, a um caminho a ser seguido. Nunca a comprovação de um determinado fato, mas sim uma forma para que a gente possa caminhar de uma maneira mais correta, tentando buscar respostas para as nossas perguntas. E assim, nós dividimos a biostatística em descritiva e inferencial. São duas formas de estatísticas distintas que nós estudamos, e dependendo do estudo, dependendo da pesquisa, nós utilizamos uma ou outra ou ambas. Então, não existe melhor tipo de estatística. Existe aquela que é mais adequada para um determinado tipo de estudo. Beleza? Então, a estatística descritiva é utilizada para o fornecimento de resumos coerentes dos dados e a apresentação de uma forma mais organizada dos dados. Enquanto que a estatística inferencial conclui com base em amostras para as informações serem expandidas para uma população. Então, basicamente, nós trabalhamos com população e amostra na estatística inferencial. Então, vejam, as duas estatísticas, nós temos formas diferenciadas de trabalhar, mas que elas se complementam. E eu separei aqui para vocês alguns exemplos do que é a estatística descritiva e do que é a inferencial. Então, olha só. A descritiva, onde tem mais a relação do fornecimento de informações, distribuição de dados, nós temos algumas coisas bem interessantes que eu tenho certeza que você já ouviu falar. Como, por exemplo, os resumos, as apresentações, as tabelas de frequência, onde aparecem dados, como, por exemplo, porcentagens, gráficos, medidas de posição e dispersão, como, por exemplo, média, a média aritmética, que o tempo todo nós somos submetidos a este valor na nossa sociedade, moda, que talvez você não tenha ouvido falar muito ainda sobre ela, mas a gente vai ver mais adiante, mediana, desvio padrão, coeficiente de variação, amplitude e variância. Então, são formas de representar os nossos dados. E isso acontece o tempo todo no nosso dia a dia. Enquanto que a estatística é inferencial, ela está relacionada, por exemplo, a fazer inferências. Por isso que nós falamos inferência. Ou seja, um estudo que é feito com uma determinada amostra e nós tentamos transferir estes resultados para outras amostras com características semelhantes, por exemplo. Por isso que nós falamos de amostragem estimativas, por exemplo, as probabilidades, testes, sejam eles de hipóteses ou testes estatísticos, que são utilizados para determinar a eficiência de uma pesquisa, tentar comprovar a cientificidade de uma pesquisa. Então, nós utilizamos também a estatística inferencial como forma de tratar os nossos dados e deles tirar conclusões para conseguirmos, então, caminhar de uma maneira melhor na nossa ciência. Saliento para vocês o seguinte, pessoal. Por mais que ambas são bastante discutidas na literatura, a descritiva é o que a gente passa mais no nosso dia a dia. A nossa sociedade ocidental e quantitativa, nós passamos mais pela descritiva do que pela inferencial. Mas eu tenho certeza absoluta ao longo dos vídeos que você vai entender com muita clareza que a estatística inferencial também faz parte do nosso dia a dia. Beleza? Bom, pessoal, se tiverem dúvidas, deixe aqui nos comentários para nós continuarmos as nossas discussões e eu vou responder a todos com muita atenção. Muito obrigado por estarem comigo nesse vídeo. Um forte abraço e até a próxima! Obrigado por assistir!